Fazendo um sinal da faca É sempre a novinha que tá louca, tá maluca Com a besta na cintura, a novinha não resiste Senta pro crime, senta pro crime, senta pro crime A casa vai ter Senta pro crime Senta pro crime, senta É agora mesmo, e agora era raiva Senta pro crime, senta pro crime, senta pro crime Senta pro crime, senta pro crime, senta pro crime Eu vou passando e fazendo o sinal do PPK Alô Tiago, as chicas, espalho do iPhone Eu vou passando e fazendo o sinal do PPK É sempre a novinha que tá louca, tá maluca Com a besta na cintura, a novinha não resiste Senta pro crime, senta pro crime, senta pro crime Senta pro crime, senta pro crime O baile da criança, espalho do iPhone Eu vou passando e fazendo o sinal do PPK Alô Tiago, as chicas, espalho do iPhone O baile da criança, espalho do iPhone Aê, aê, DJ Howlis Esse é pra novinha que tá louca, tá maluca Com a besta na cintura Eita Senta pro crime Senta pro crime, senta pro crime O baile da criança, espalho do iPhone Senta pro crime, senta pro crime Senta pro crime, senta pro crime Cadê o salve da maluca, aê? Aê, DJ Howlis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto